Fala, rapaziada! Mais um Pergunte ao Monstro pra vocês. Mais um não, né? Sempre muito bem-vindo esse quadro aqui com vocês. E fazia tempo que a gente não fazia esse quadro, né, Blaze? Como vocês já sabem, estamos em obra aqui na Casa Nova pra deixar a casa muito maneira pra poder começar a fazer novos conteúdos, uma nova etapa na minha vida pessoal e profissional. Esse vídeo valeria botar, tipo, a foto e o local real da foto. Que se virar a câmera pra lá, vocês vão ver, tipo, um caos. É mesa suja em cima de cadeira, é papagaio em cima de rato, é caixa em cima de pia, pia em cima do blazer, tá tão causado isso aqui. Mas é assim, a obra é assim mesmo. Se você não tá acompanhando o que tá acontecendo aqui em casa na obra, tem o card aqui em cima pra te direcionar pros vídeos. Já passamos por detetização, já passamos por teto que caiu, já passamos por comprar... Eu tentei comprar LED pra botar minha casa inteira de LED que eu queria que minha casa fosse vista de Marte. Ainda bem que teve gente que falou pra não fazer isso que ia ficar muito feio, graças a Deus. A gente não fez isso, mas fizeram muita coisa maneira aqui já. Mas ainda falta muita coisa. A obra é uma coisa que não acaba, né? A obra não acaba, é a gente que termina ela. Não tá dando pra acabar ainda. Mas logo, logo vai acabar. Então, por conta dessa obra, ainda não termos aí num local maneiro, porque a casa vai ser exatamente isso, né? Cada cômodo vai ter um local maneiro pra gravação. A gente não tá tendo isso ainda. Então a gente tá gravando aqui na área externa, que também é muito lindo, né? A galera curtiu, é verdade. De repente a gente já continua gravando aqui, mas pelo menos com tudo arrumado em volta. Mesmo que vocês não vejam, pelo menos é eu que tô vendo aqui. Vai me dando nervoso de ver tanta coisa suja e bagunçada. Mas vocês pediram, né? Todo mundo tá aclamando aí. Cadê o Pergunte ao Monstro? Cadê o Pergunte ao Monstro? Parar mensagem. Nego me mandando mensagem no direct do Instagram. Coelho, volta com o Pergunte ao Monstro. Eu falei, tá, beleza. Mesmo na obra lá, vamos tirar um tempinho pra gente pegar um visual maneiro e gravar um Pergunte ao Monstro pra galera. E espero que a gente consiga manter uma frequência, a partir de agora, de Pergunte ao Monstro, mesmo que seja aqui no meio da obra. Então, mandem suas perguntas. Vamos voltar a mandar as perguntas aqui nos comentários. Bota a hashtag Pergunte ao Monstro. Lau, dispara a sua pergunta aqui. A equipe Blazer Produções vai selecionar a sua pergunta e vai botar aqui no nosso iPad pra eu ler, comentar, responder. Quem sabe gostar, quem sabe sorrir, quem sabe me apaixonar e quem sabe mandar você tomar no meio do olho do seu... Primeira pergunta de hoje vai de Crossfiteiro BR. Pra iniciarmos... Você botou de propósito, né, Blazer? Pra iniciar a nossa nova etapa de Pergunte ao Monstro, a primeira pergunta vem do Crossfiteiro. É do mosquitinho, não, né? É algum seguidor assíduo do mosquitinho. Salve frango assado. Ele tá fazendo uma homenagem ao Deus dele, que é o frango assado. Só se for. Meu professor de Crossfit... Quando o cara tem um professor de Crossfit, eu achei que Crossfit o cara ia pra uma sala a esmo, com barras e anilhas, e fazia o que queria. Não é assim, então? Meu professor de Crossfit disse que tem que treinar mais rosca. Hum... Tinha que ser no Crossfit, né? Tinha que ser. Porque eu falei pra ele que só aguento 5 na rosca. E ele disse que tem que aguentar mais. Você tem mais que precisa aguentar mais na rosca? Meu irmão, eu não acho nada, entendeu? Você aguenta o que você tiver que aguentar. Se tá doendo, o problema é seu. Se tá gostando, o problema é mais seu ainda. Não tem nada a ver comigo, tá entendendo? Você que se resolva com o seu professor, quantos que vocês dois vão conseguir aguentar. E fica no Crossfit. Não vem pra musculação, não, porque na musculação 5, né? Vai acabar te machucando já, demais. Ai, que delícia! Alex Pedroso. Fala, monstro. Ser doador de sangue atrapalha na hipertrofia muscular? Mano, só eu pra Caxias, Rio Grande do Sul. Boa pergunta. Já que pra hipertrofia muscular máxima, a gente precisa de muitos e muitos litros de sangue nutrindo e mandando nutrientes com fluxo sanguíneo exageradíssimo pra nutrir seus músculos? Você ser um doador de sangue, isso prejudica? Eu sou leigo nesse assunto, né? Como eu sempre falo. A gente é muito sabido na execução, na experiência para com bodybuilding, né? Questão clínica, médica, a gente já não sabe porque a gente não estudou. Né, Blazer? Pela minha lógica, pelo que eu conheço sobre o assunto, você não pode doar sangue toda semana, né? Nem todo dia, muito menos. Então, se eu não me engano, é 3 em 3 meses? Ou 6 em 6 meses? Alguma coisa assim, né? Porque você... Quantos litros de sangue você doa quando você vai doar? 1? Comenta aí, alguém que já... Que tem a prática de doação de sangue. Como eu uso esteróide anabolizante e faço tatuagem, eu não sou um doador. Então, eu não posso doar sangue. O Blazer agora também não pode mais. O Blazer também não vai poder. Então, eu não sei. Não vamos saber te responder. Me comenta aí, você, Alex Pedroso, ou alguém que faça doação de sangue. Quantos litros ou quantos ml de sangue é a doação? E quanto tempo em quanto tempo pode doar? Pelo que eu me lembro, não pode ser toda semana, não. Nem todo mês, eu acho. Se não é de 60 em 60, é de 90 em 90 dias. O máximo, né? O limite máximo aí de doação de sangue. Por quê? Porque esse limite é o tempo que o nosso corpo tem pra criar novos litros, novos mililitros de sangue, novos glópolis vermelhos, plaquetas e tudo mais. Pra voltar o nosso metabolismo ao normal. Aí você pode doar novamente. Pelo que eu sei, algumas pessoas que fazem doação de sangue ou tiram sangue, quando eu vou tirar sangue, por exemplo, pra fazer algum tipo de exame, né? Eu faço exame, o check-up meu completão é todo ano. Então, todo ano eu tiro bastante. Eu tiro uns 22 tubinhos de sangue. Cada tubinho tem os seus 10 a 20 ml, então dá uma boa... Não dá um litro, mas dá uma boa miligramagem de sangue. Quando eu tiro sangue, o cara fala pra eu tentar não ir pra academia nos próximos dois dias. Ficar dois dias em repouso, quando eu faço check-up muito grande. Dois dias é pouco em comparação, né? Mas também não é... Eu tiro 100 ml de sangue, né? 50 ml de sangue, talvez. Então, não é um litro, meio litro. Eu acredito que não atrapalhe na hipertrofície você seguir a recomendação médica da doação de sangue aí. E tem que ver também, se tu tá tomando estrelas anabolizantes, não pode doar sangue. Caralho, imagina se eu doar sangue pra alguém. Pô, a gente podia fazer um hemodializinho entre eu e tu, Blazer. Eu doar um pouco do meu sangue pra tu, tu ia crescer e secar rapidão, mané. Não, tipo, toda... A doação de sangue é o quê? É um litro, vamos dizer, vamos supor. É um litro por três em três meses. Todo dia em três em três meses eu jogo um litrinho pra tu. Caralho, hein? Quer que eu jorre um litrinho em tu todo mês? Não? Não, obrigado, obrigado. Próxima vai de Mário Moraes. Oi, Léo. Parabéns pelo seu trabalho. Valeu, Mário. Gostaria de perguntar se fazer os movimentos mais lentos melhora na quebra de fibras. Ou a velocidade não importa? Mário, a velocidade importa sim e muito. Uma coisa que eu sempre costumo falar é o seguinte. A gente tem o mundo da educação física, de fisiologia, do exercício. A gente tem um estudo que fala sobre a excêntrica e concêntrica. O que é isso? É a força que você faz pra puxar e a força que você faz ao contrário quando está alongando. Quando você está alongando o músculo e ao mesmo tempo está contraindo ele, chama excêntrica. E concêntrica é quando você está fazendo a tração. Ou vice-versa, talvez eu possa estar enganado, mas vocês me corrijam. Normalmente na musculação a gente fala assim, ah, negativa, negativa. Negativa é isso. De você fazer a contração ao contrário do que o seu corpo está acostumado a fazer. Nosso tendão, nosso músculo, ele foi criado, desenvolvido, né, de sua forma natural, original, pra fazer a força pra cá. Sempre puxando, certo? As costas ela costumou a fazer puxando, o peito acostumou a fazer empurrando, o tríceps acostumou a fazer empurrando, o bíceps acostumou a fazer puxando. Cada músculo tem um padrão normal de tração. Quando você usa o padrão inverso, quando você está alongando o músculo e fazendo força ao mesmo tempo, isso traz um novo estímulo, uma nova quebra de fibras musculares. Então é muito importante a gente controlar esse movimento, fazer a ação concentrica e excêntrica com muita consistência, muito controle. Normalmente a gente acaba usando a forma, a excêntrica um pouco mais rápido, né, tipo você puxa e solta, puxa e solta. Eu, né, depois de muitos anos treinando, eu aprendi a controlar bastante. Então eu, normalmente, eu tento fazer ao contrário. Puxo com rapidez e desço mais lento. Puxo com rapidez, eu falo, explode a subida e controlo a descida. Explode, no peitoral é ao contrário. Eu explodo a subida e controlo a descida. O primeiro motivo de você fazer o movimento concentrico e excêntrico devagar, controlado, é diminuir e prevenir o risco de lesão. Você fazendo muito rápido, assim como a gente... Por que a gente zoa muito crossfit? Porque o crossfit é isso. O crossfit é um dos esportes do mundo que mais lesiona. Porque pessoas acham que fazer o crossfit vai levá-las à hipertrofia e à queima de gordura muito rápido. Então, pessoas que não estão acostumadas com treino de musculação, treino militar, não têm nenhum tipo de experiência corporal em qualquer outro tipo de treinamento, entram para o crossfit por ser algo da moda, algo que é mais fácil, algo que é uma aula legal em turma, achando que aquilo ali vai trazer resultado rápido. E até traz se você fizer do jeito certo. Mas você tem que ter uma base na musculação antes de entrar para o crossfit. Porque a pessoa entra no crossfit sem base, sem conhecimento, sem experiência corporal, e chega ali querendo fazer os movimentos do crossfit que normalmente são movimentos mais rápidos. Ele pega, barra, puxa, joga, aí o caralho, aí corre, aí sobe no negócio, puxa, pula, aí sobe no caixote, aí dá a cambalhota, chupa o próprio pau. Eles vão fazendo a porrada de coisa errada. Entendeu? E aí esses movimentos muito rápidos, sem controle, sem consciência corporal, acabam ocasionando as lesões. Você vai pular de uma caixa e cai no chão rápido, você, porra, cai com o joelho meio torto, meio isso aqui, o tornozelo meio balado, pum, trinca o menisco, rola a patela, machuca o ombro, dá uma bursite, por causa disso. Então o primeiro motivo pelo qual a gente usa os movimentos concêntricos e excêntricos da musculação mais lentos, mais controlados, dá para prevenir lesão. E a segunda é para criar novos estímulos. Então tem pessoas, por exemplo, que a gente faz a periodização. A gente tem treinos que a gente usa mais a forma concêntrica, a gente esquece a excêntrica, para a gente poder ter força em gripe. Então eu faço um movimento de puxar o bíceps com muita força, com uma carga muito elevada, para eu ganhar força no tendão. Bum! E eu não me preocupo com a descida. Jogo. E bum! Isso é um período. Eu fico um período da minha rotina de treinamento fazendo isso. Mas não é legal. É só um período para eu criar uma certa força no tendão. Mas na questão de hipertrofia, é muito bom termos a consciência corporal e usar a favor a forma excêntrica, que é o controle da descida. Muito bem explicado essa pergunta, eu acho. Podia até fazer um TCC em cima dessa porra, tá? Fica à vontade. Próximo é de Alex Cardoso. Meu xará, Cardoso. Meu nome também tem Cardoso. Salve, monstro. Comecei a treinar com personal e é uma japonesa. Caralho. Contratei uma personal e é uma japonesa, mas não consigo concentrar no treino, porque o jeito que ela fala é muito engraçado. E eu começo a rir sem parar. O que eu faço? Pô, ele tá... Ela é japonesa, japonesa. Olha, não tem problema você é japonesa, japonesa mesmo, filha de samurai. Não tem problema. Agora, ela tá te atras... Quando ele falou assim, não tô conseguindo me concentrar, eu pensei, caralho, eu também não conseguiria, né? A japinha ali, toda falando, porra, aquele urinho puxado, falando, arigato, saiu na araba. Eu falo, porra, porra, também não consigo. Tu não tá conseguindo se concentrar porque ela é engraçada? Porque ela fala de forma engraçada e tu fica rindo, meu irmão. Imagina treinando com o Santiago ali. Aí ele fala engraçado, é verdade. Ué, inclusive, o card aqui em cima vai te direcionar pro melhor personal do mundo. Se você não viu esse personal ainda, você vai ver, você vai ficar inteiramente interessado, intensamente interessado em ter um personal como ele. É o melhor personal do mundo. Eu nunca vi um personal que motiva tanto você durante o treino quanto o Santiago Leão. Eu até fiz um react sobre esse cara aqui do Rio de Janeiro. Corre lá. Dá um treino com ele. Troca, fala o seguinte, manda a japonesa pra mim e eu mando o Santiago Leão pra tu. Pronto, fechou. Manda um salve pra ela também, Sheila Osako. Ih, essa... Agora eu entendi. Agora eu entendi. É cilada, é cilada, Bino. Essa japonesa é... É samurai. Essa japonesa é samurai. Essa sapatilha... Essa chuteira é sapatilha, né, velho? Agora eu entendi. Se fodeu. Próxima, Danilo Juan. E aí, Léo? Pai dos monstros. Mano, tô ligado que você sempre indica procurar um médico, ajuda de um profissional e tals. Com sua vasta experiência, o que você acha das dicas do doutor Alisando Cresce? Eu nunca tinha ouvido essa também. Essa é nova. É um bom doutor, hein? Ah, esse doutor é bom. Normalmente, ele quando... Quando vem Alisando, tudo fica maneiro. Cresce legal. Abraço de São Paulo, capital. Danilo Juan, eu tenho certeza que esse cresce. Esse cresce. Né, não? Esse faz crescer, beleza. Esse é maneiro. É, 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 é Legenda por Sônia Ruberti